Ok pessoal, vamos fazer agora um exercício sobre endereçamento IPv6. Vocês podem ver, do lado esquerdo a gente tem uma rede IPv6, do lado direito a gente tem outra rede IPv6. E as nossas tarefas são configurar os hostnames dos dispositivos, configurar o endereçamento IPv6, configurar corretamente os gateways padrão e testar a conectividade. Ok, então, como vocês veem aqui, a gente tem aqui na rede azul, a rede 2001DB8ACAD1 e do lado direito 2001DB8ACAD2. Então vamos primeiramente configurar os endereços dos PCs. Então aqui a gente tem o endereço IPv6, esse aqui de baixo, 2001DB8ACAD1, dois pontos, dois pontos, dois, né? Certo? Barra 64. Repara que o endereço de link local, ele foi atribuído automaticamente a essa máquina com EUI64. Isso aqui foi obtido através do endereço MAC da máquina, tá? O default gateway, o que eu vou fazer? Assim, para ficar mais fácil da gente configurar o default gateway aqui, eu vou, quando eu for configurar o roteador, eu vou configurar ele para que ele tenha o endereço FE80.2.1, né? FE80.2.1, né? Assim fica mais fácil da gente colocar o default gateway em todas as máquinas, tá certo? Então é só configurar manualmente depois o link local aqui. Tem que lembrar disso, tá? Ok, vou até copiar isso aqui. Vamos para o outro PC. Isso daqui vai ser o endereçamento 3, não é isso? 2001DB8ACAD1.3. Máscara, prefixo, desculpa, 64. E aqui também vai ser FE80.2.1. Do outro lado, o que a gente vai ter? Do outro lado a gente tem o ACAD2, né? O ACAD2, final 2. Agora que está a grande diferença do IPv4 para o IPv6, né? Eu posso configurar o mesmo endereço de link local para todas as interfaces de um determinado roteador. Aliás, isso é uma boa prática, tá? Se um roteador, por exemplo, tem 3, 4, 5 interfaces, eu coloco em todas as interfaces o mesmo endereço de link local, tá? Manualmente. Assim eu identifico o roteador por esse endereço de link local. FE80.2.1. Exatamente igual ao que eu fiz na rede azul. Por quê? Porque esse endereço só tem abrangência local. Então, quando eu configuro aqui FE80.2.1 no roteador, esse endereço, ele não vai ser roteado para lá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, do outro lado, colocar exatamente o mesmo endereço. E aqui, a gente vai configurar o 3. FE80.2.1. Isso é uma facilidade, né? Uma facilidade que o IPv6 faz para a gente. Então, gente, agora vamos configurar os hostnames dos dispositivos, né? Esse aqui vai se chamar R1. Enable.conf.t.host.r1. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou configurar logo o endereçamento IPv6 dessas duas interfaces aqui, tá ok? Vamos lá. Interface Giga0.0 Que é a que está do lado esquerdo. Essa aqui. Certo? Interface Giga0.0 IPv6 address 2001 DB8 ACAD 2.1.2.1.2.1.64 Vou também configurar o link local. IPv6 address FE80 2.2.1 Link local No Shutdown Vou entrar na interface Giga 0 barra 1 Que é que está do outro lado E pv6 address Só vai mudar aqui para 2 2001, DB8, ACAD 2.2, 2.1 O link local é o mesmo Certo pv6 address fe80.2.2.1 Link local No Shutdown Agora, o mais importante É que a gente tem que lembrar Para o roteador funcionar em pv6 Eu tenho que habilitar o comando IPv6 Unicast Routing Ok E aí Está configurado o meu R1 Vou dar um write aqui Somente isso, gente Os switches O que acontece? Os switches eu não vou Configurar o endereçamento IPv6 Por quê? Porque o Packet Tracer não suporta Endereçamento IPv6 Para os switches Vamos apenas testar agora Para ver se está funcionando tudo Primeira coisa Eu vou testar em uma mesma rede Vou pingar Aqui Ping 2001 DB8 ACAD 1 2.2.3 Que é esse meu vizinho aqui Está certo? Funcionou Agora eu vou Testar o FE80 2.2.1 Que é o meu gateway padrão Ping FE80 2.2.1 Funcionou também O que eu vou fazer agora? Eu vou pingar Esse PC2 aqui Que está na rede 2 Em vez de ser 1 Eu vou colocar 2 E aqui 2 2001 DB8 ACAD 2 2 Não funcionou Por quê? Porque faltou o gateway padrão Aqui evidentemente Esquecemos Não Colocamos 2001 DB8 ACAD 2 2.2 2.2 2 2 Mais interface 2001 Na outra interface Show IPv6 Int BR Certinho FE80 2.1 2001 DB8 Certinho Vamos pingar aqui O roteador O roteador pingou 2 não pingou O 3 O 3 pingou Alguma coisa errada Com o endereço do 2 Até bom que aconteça isso 2000 DB8 ACAD 2 2.2 2.2 Esqueci do prefixo 64 É isso Vamos lá pingar agora 2.2 2.2 Funcionou Repara que no IPv6 Não tem aquela busca Aquele ARP Não existe Broadcast Não existe Busca ARP Então ele é bem mais veloz Que o IPv4 Não precisa fazer Essa descoberta Eles já se descobrem Quando eles são colocados na rede Já existe essa descoberta Através do ICMP Ok Então é assim que a gente configura O endereçamento IPv6 BrusTV 2 3 2 2 1 2 2